Música Reivindicações, propostas e diálogo foram as marcas do café da manhã desta quarta-feira do governador Tarso Genro com a Brigada Militar no Clube Farrapos em Porto Alegre. Foi uma homenagem a policiais e bombeiros pelo seu trabalho durante as manifestações de junho nas ruas. Cerca de 400 policiais militares, de soldados a coronéis, estiveram no café. Em sua fala à corporação, Tarso Genro destacou a contratação de novos policiais, os reajustes salariais à segurança pública, o bom crescimento da economia gaúcha e os esforços para a renegociação da dívida pública do Estado. Nós estamos usando os nossos recursos para reaparelhar, modernizar, reorganizar o Estado para permitir que o Estado cumpra as suas funções públicas, com políticas sociais, com segurança pública, com melhores salários para os professores, para os brigadianos. Não ainda numa situação ideal que a gente gostaria, mas a gente não pode dar o que não tem. Mas é incomparável nos últimos 4, 8 anos os aumentos salariais e as correções que nós demos nesse período.